Mais um trago, gosto amargo Eu pergunto até onde vai dessa vez Sufocado em um autorretrato De quem já não sabe mais o que fez Eu sempre assisto sem entender Por que ela ainda pode esperar de você Nessa situação Eu canto mais baixo Um dia no lado eu fico adorado e penso Por mais aplausos, menos descasos Quem é que já não esteve nesse lugar Que parece tão alto e faz a gente adiar A queda enquanto puder E tudo que ela quer é um pouco mais de atenção Da sua parte Sem ter que pedir Se toda vez que a gente quiser E não fizer sentido mais dividir Nossos sonhos não mais cometidos O seu olhar dividido entre agora e o adeus Me convide pra conversar Eu prometo escutar e quem farei tem temer Mas é um presente, por favor Eu só queria uma chance de te conhecer E é bom saber Você foi achar o seu lugar Talvez algum dia eu escute falar Sobre como chegou onde quis Sem se perder Sem dúvidas e supossessões Minha certeza é a maior liberdade Que eu já vivi Se toda vez que a gente quiser Não fizer e não fizer sentido mais dividir Nossos sonhos não mais cometidos O seu olhar dividido entre agora e o adeus Me convide pra conversar Eu prometo escutar e tentar entender Mas é presente, por favor Eu só queria uma chance de te conhecer E essa situação Eu canto mais baixo Longe e arublada Eu fico acordado e dozo